Programa Mídia Mineira, oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo, bate-papo com o François Fusco. Bem, hoje nós temos aqui como convidado o jovem advogado Somé Espínola. Para quem não sabe, o Somé, além de estar na área jurídica, é um jovem advogado que também milita na questão política em Cataguases. Somé, eu gostaria de saber uma coisa muito interessante que você me informou, que você agora está trabalhando especificamente na questão eleitoral. O que você pode nos contar sobre isso? Eu estou acabando até um mestrado agora em Direito Eleitoral e Direito Público. E esse último ano teve umas grandes reformas que o Congresso aprovou e que efetuaram umas mudanças pontuais no contexto político aqui dessa eleição, principalmente desse ano. E recentemente também passou até, eu acompanhei na TV Câmara e na TV Senado, foi apresentado um projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, que alterou aí sim pontos mais relevantes, como a questão da reeleição, a do... A do cláusula de barreira para funcionamento de partido. Essas sim vão ser mudanças que, se aprovadas, vão trazer grandes modificações no cenário eleitoral. Mas vamos nos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte poder entender realmente. Pontualmente, o que alteraria? Que hoje nós sabemos que uma pessoa, vamos dizer, um prefeito, ele pode se recandidatar mais uma vez. E se eleito, aí não poderia. Haveria alteração disso ou haveria o término dessa possibilidade de reeleição? O que, finalmente, assim, de uma forma bem coloquial, seria essa mudança para o eleitor? O cidadão comum, né? Esse projeto, ele ainda está sendo discutido da questão da reeleição. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado agora, que foi dividido. Foi dividido em duas comissões. Essa que primeiro aprovou essas alterações que já estão em vigor, que alteraram consubstancialmente a eleição desse ano, questão de tempo de campanha que foi reduzido, a questão dessa janela. E a outra parte que foi adiada, que está começando ainda a ser discutida, que é a questão da reeleição. A da reeleição é para acabar de vez com a eleição para todos os cargos executivos, inclusive também para a presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. É um mandato, a princípio, é um mandato de quatro anos sem reeleição. Mas o tempo do mandato também está dentre uma das questões a ser debatida. Mas eu não consegui entender. Quer dizer, uma pessoa que se elege como presidente independente, ele se elege presidente, por exemplo, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado. Ele não pode se reeleger. É a mesma coisa que foi feita aqui em Cataguase, você quer dizer, né? Sim, sim, é. Então, Cataguase está na frente dessa... Cataguase já está na vanguarda do que está sendo debatido. É isso mesmo, François. Mas você acha que isso é factível, isso passa? Porque a gente tem uma discussão que todo mundo fala realmente, que as mudanças políticas no Brasil não ocorrem, não existem concretamente, porque elas não beneficiam os políticos, os políticos não têm interesse de modificar esse contexto político todo que nós vivemos, porque eles acabam sendo atingidos e podem não se reeleger ou ter dificuldades em suas campanhas. Você acha que isso realmente é factível, isso pode acontecer, ou é só mais um sonho desses tantos que ocorrem no nosso Brasil? Não, isso daí é uma mudança que a população clama por essa alteração. A gente vê que o Brasil já passou por tantas manifestações que a gente tem visto recentemente, quanto a gente viu naquela anterior, a Copa do Mundo, que já pediam uma efetivação de políticas que beneficiassem a população. E a questão da reeleição, a questão de mandato, a questão política, foi uma coisa que foi muito debatida e ainda continua sendo. Por isso, eu acho que a Câmara dos Deputados já aprovou. O Senado, por mais que tenha essa discussão mais profunda do tema, eu acho que é já uma pacificação desse assunto lá entre os congressistas, que pela aprovação. Vai ter alguns que serão contra, mas a reeleição em si, eu acho que é uma situação que já é quase que um consenso. Mas dentro, você está falando, nós falamos sobre a reeleição, mas eu acho que existem outros pontos que deveriam ser atacados e eu não sei se essa proposta de mudança na legislação eleitoral, se ela vem. Uma das coisas se refere ao financiamento de campanhas, que a gente sabe que hoje empresas estão proibidas, mas a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, para um jeitinho, e esse jeitinho para as coisas erradas. E a gente tem aí o famoso Caixa 2, que até está sendo discutido aí, de uma forma bem veemente, através das ações do Grupo do Moro e o Lava Jato. Isso também está sendo proposto? Ou, na verdade, essas mudanças eleitorais, essas mudanças na legislação eleitoral, é tipo aquela coisa assim, só para inglês ver, que não é realmente concreto, que nós deveríamos ter realmente uma mudança séria? O que você acha sobre isso? Então, o financiamento de campanha, ele foi debatido pelo STF, a Dilma sancionou um projeto de lei depois, mas obedecendo o que o STF estava determinando, que era o fim do financiamento de campanha, só pessoas físicas agora que vão poder doar, e tem uma série de regulamento para esse tipo de doação, tem que ser com base no imposto de renda do ano anterior, tem que estar com a prestação, tem que vir a prestação das contas no imposto de renda do ano seguinte, tem toda uma série de regulamentos para ser feita essa doação. Mas, eu também concordo com você, essa alteração, a gente tinha que ter feito ela no nosso sistema político por completo. Fazer essas alterações pontuais, elas passam uma falsa impressão... Um remendo, né? Parece uma ideia de remendo. Isso mesmo, vai remendando uma coisa aqui agora, outra coisa ali. Eu acho que seria muito mais produtivo se pegasse toda a discussão e tratasse ela de uma vez. Ia ser uma grande alteração necessária, porque nós temos pontos, igual, por exemplo, a reeleição. Eu acho que foi válida a tentativa, o país é suscetível a isso, a tentativas. Tentou fazer a reeleição, a gente passou aí já por três reeleições, viu que não é uma atuação plausível para a situação de hoje. Você acha que o Brasil não está maduro para o processo de reeleição? Eu não. Porque ele é aprovado em vários países do mundo, né? Sim. Eu acho que até poderia ter reeleição, mas que fosse igual os Estados Unidos, por exemplo, que a pessoa reelege e depois tem que abandonar, não se candidatar ao mesmo cargo. A gente não está preparado para esse tipo de governo e isso a gente tem visto que tem causado, feito mal para o Brasil. A gente, não só no governo federal, mas no governo estadual, municipal, a gente também vê isso. As pessoas que entram, os dois primeiros anos é para ver a situação da casa, os dois últimos é para tentar a sua reeleição. O executivo geralmente pensa, faz, governa pensando na sua reeleição. Então, isso não é produtivo. A gente tem que, os governantes têm que governar para o povo. Mas então, se você for fazer esse trabalho, você acredita que isso será uma coisa tão imediata assim? Porque eu acho que deveria ser feito um trabalho muito mais minucioso em vários fatores da nossa questão. não é só relativo a financiamento ou reeleição, mas nós temos também essas famosas, por sinal, eu acredito que seja até você que é estudioso sobre o assunto, eu acredito que você está bem apto a falar isso, sobre essas famosas promessas de campanha que nunca são concretizadas. Então, leva o eleitor, o cidadão, às vezes mal informado, não ter conhecimento de algum assunto e ele passa a acreditar piamente que o fulano que está em cima do palanque prometeu e vai fazer aquilo. Aqui em Cataguas nós temos até exemplos disso. Mas em que você acha? Isso vai passar por isso também? Você tem uma ideia diferente sobre isso? Então, tem até um projeto que eu tenho feito um trabalho em cima dele, que é sobre essas promessas de campanha. Tem um projeto de emenda à Constituição que hoje está parado na Câmara de Deputados que trata efetivamente disso. O candidato que ganhasse a eleição para o Executivo, ele deveria apresentar um plano de governo para a Casa Legislativa, um plano de governo de cumprimento de metas após a eleição. E caso não seja observado isso, lógico, a gente não dá para prever 100% a situação. Tem os patamares de, vamos dizer, de equívocos e de margem de não previsão para esse acerto no plano de governo. Mas quem não cumprisse efetivamente o que estava previsto seria, arcaria com as sanções do crime de irresponsabilidade eleitoral, que dentre elas tem a impossibilidade de concorrer novamente a qualquer tipo de cargo, a ter que deixar o cargo que ganhou. Só que isso está parado. As coisas que beneficiam a população, infelizmente, a Câmara não vê com os mesmos olhos. Mas se isso ocorresse no Brasil, a gente teria, logo no primeiro ano após uma eleição, 50 ou mais por cento de pessoas que iriam sair do cargo nos Executivos. E essa aplicação também na questão, vamos dizer, do Legislativo. Só o Executivo que sofre? É só o Executivo, porque o Legislativo, ele não tem um... o principal função dele é fiscalizar. Além de o Legislativo lá, é fiscalizar o Executivo. Ele seria um dos juízes dessa causa. Ele não tem metas a cumprir, ele é mais fiscal. Ele não tem função administrativa. Isso é simplesmente do Executivo. É, mas se a gente for começar a pensar assim, que o Legislativo, na verdade, vai fiscalizar, ele vai ver. Mas nós sabemos que existem tantos conchavos, tantas situações, que acabam penalizando, na verdade, a população. Ela vota naquela possibilidade de um vereador, por exemplo, um deputado ou um senador, que seja esse fiscal. Mas aí o que é o dono da caneta, o que é chefe do Executivo, vai lá, faz o... ou tem uma paniguada ali, tem uma pessoa que tem um favorecimento especial e acaba votando. Então, como é que fica? Qual é a arma? Vamos dizer, qual seria o PROCON que a população poderia reclamar? Fala assim, ó, eu comprei, eu acreditei nesse candidato, por isso, por isso, por isso. E ele não está cumprindo. Aonde que eu reclamo? Só depois de quatro anos e a situação fica, vamos dizer, uma vergonha? Porque nós sabemos de cidades aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro, que as cidades, por efeito, subiram ao palanque, achando que era muito engraçado, ou por questões de vaidade, prometeram mundos e fundos. Depois fala assim, ah, eu não sabia, eu não fazia ideia como é que era e tal. E fica uma situação muito estranha. A principal motivação desse projeto é isso, é acabar com esse discurso falso, que a gente sabe, sim ou não, principalmente nessas eleições, o discurso é um fator determinante para o voto. A gente vota nas ideias que o candidato passa para a gente. Se ele fala que, por exemplo, vai fazer uma obra, dar um benefício aos servidores públicos municipais, por exemplo, se chegar e ver que não está dando para cumprir, como que fica a situação? A gente já teve casos, quantos casos que a gente já tem pelo Brasil de um projeto que a gente deposita, sim ou não, a nossa confiança, que é falso. Que a gente já vê nos primeiros dias de governo que ele não era nada do que a gente ouvia em épocas de campanha. Isso que tem que acabar, isso que eu acho que o Brasil já não está aguentando mais, essas falsas promessas, isso é ilusão. É o que muita gente fala que é o estelionato eleitoral. Infelizmente isso ainda não é crime, mas tende a, com esses golques que a gente disse antes, François, esses remendos que tem feito, a gente poder chegar um dia a esse nível de evolução do processo legislativo. É bem, a democracia, já dizia o ex-premier Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que é o pior sistema de governo, só que não inventaram nenhum melhor que o outro. Eu acho que realmente você sempre está perfeiçoando, essa máquina perfeiçoando. Mas a gente sabe que esse estelionato ocorre. Por exemplo, o Brasil inteiro, para não fixar, e só em Minas Gerais, o Brasil inteiro viu esse estelionato eleitoral, que foi praticado pela presidente Dilma Rousseff, que ela falou que não ia mexer em nenhum, nada, nos seus projetos e tal. E no dia seguinte da eleição, ela fez uma mudança total em muitos planos, projetos que estavam ocorrendo. Mas como, eu acredito que seja essa defesa. Por exemplo, você como cidadão, como você faria para se defender? A informação, porque as pessoas acabam acreditando no que é dito. E ainda mais cidades do interior, cidades como nossa, Cataguases, é onde que o fuxico, a conversa da boca maldita, como diz, todo mundo conhece aqui no calçadão, ali a conversa parece que ela acha um campo fértil e espalha na cidade. Como que a gente pode se ater a fatos e não a fuxicos de esquina? Então, essa situação, ela tem que estar toda registrada no seu respectivo ente da justiça eleitoral, seja do presidente, o TSE, aqui a justiça eleitoral. Esse é o plano que a gente tem que ter como parâmetro para depositar o voto, para ver quais são as propostas do candidato. Aqui em Cataguá a gente viu, no governo do Estado na última campanha a gente viu, como você disse, no governo da Dilma a gente viu também. Essas falsas promessas, essas situações enganosas. E eu fiz uma análise muito pormenorizada dos principais pontos do que foram essas promessas. A gente vê, por exemplo, que o plano de governo da Dilma reeleição foi um projeto com 25 folhas, onde a gente vê que a maioria foi essa questão. Por exemplo, até 2002 a situação era uma, agora é outra e outra completamente diferente, só tende a melhorar. Por exemplo, a situação do trabalho. A gente teve lá uma coisa que me deixou muito impressionado. Falou assim, em 2002 nós tínhamos 10 milhões de desempregados. hoje nós não vemos esse número mais. Temos o pleno emprego. E como você disse, essas situações tomadas logo após a campanha já trouxeram de novo o desemprego. É isso que a gente tem que tentar buscar a penalização. Como que na campanha era dito uma coisa e agora a situação fática é outra e não tem jeito de... Fica parecendo que o processo político, os políticos em si são mentirosos, né? São atores em cima de um palco que é o palanque. Isso mesmo. Parece que a gente pode subir no palanque e falar qualquer coisa para ganhar o voto e depois não ter responsabilidade com aquilo que foi dito. Agora uma situação que eu sei que você é membro do PSDB Jovem, presidente, por sinal, do PSDB Jovem, e você está mais que inserido dentro da questão política municipal. Como é que você vê hoje, há alguns meses ainda, onde que vai ser confirmado os nomes que estão sendo postulados aí na rua, que nós sabemos que existem quatro ou cinco nomes. Como é que você vê essa possibilidade, como é que você vê essa temperatura eleitoral desse ano? Com essas situações todas que estão ocorrendo no Brasil, né? Essas mudanças, constantes mudanças. Como eu disse, essa primeira reforma eleitoral que foi feita, ela diminuiu muito o tempo de campanha. Pela metade. Antes eram 90 dias e em junho, julho, mais ou menos, a gente já tinha a campanha com distribuição de santinhos, de comícios. Isso agora vai começar só dia 16 de agosto, até dia 2 de outubro. Vai ser uns 45 dias, vai ser uma campanha muito rápida, vai ser... Quando a gente piscar o olho, já acabou. Comícios serão apenas 35 dias. E eu acho que isso é bom. Isso deixa uma campanha mais barata, vai ser uma campanha mais direta, a gente não vai ter aquele floreamento. Mas não daria pouco tempo para a reflexão do eleitor, se ele está sendo enganado? Porque muitas vezes a pessoa é enganada, começa a acreditar, depois de certo tempo que reflete. Mas como você disse, os nomes já estão colocados. A gente tem que acompanhar o que está sendo feito, os nomes que estão aí, e ver o que é melhor para Cataguases. Então tá, Somer, muito obrigado pela sua presença e contamos que você possa vir outras vezes. Obrigado, François, é sempre um prazer estar aqui. Você acabou de ouvir, programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você!